Eu vou provar pra você que a alta tecnologia convive muito bem com preço baixo, é o caso da Itaú Tech Shop. A gente já gravou, foi um sucesso de venda, né Judit? Vendemos bastante. Bastante, por quê? Não podia ser de outra forma, muitas vantagens. Olha, o Marquês tá te mostrando, por exemplo, uma bancada de test drive, ou seja, você não vai sair daqui e não vai comprar nada que você não experimente antes, tá? Você vai ter vendedores especializados que vão te orientar com a melhor máquina, pro seu caso, pra você não comprar nem mais nem menos do que você tá precisando. Você vai encontrar tudo aqui, acessórios, suprimentos, softwares, hardware, já tem a versão 95 do Windows atualizada. Pronta a entrega e você tem o financiamento próprio Itaú Tech, é uma mais cinco, contando que você traga. RG, RG, compromete de rendimentos e residência. Não adianta chorar e esquecer um desses itens que eles não vão fazer, então traga esses quatro itens pra você já fazer seu financiamento e já sair feliz com a sua máquina. Vamos dar preço? Vamos. Ah, é cartão de crédito, qualquer um. Olha, esse aqui é um 486 DX266 com 4 megas, saindo R$ 1.590. Uma belíssima máquina, pronta, você sabe, chegou, leva em casa e instala. Essa aqui é a mesma configuração com a DX266 com 8 megas e já com o kit multimídia. Certo. Saindo quanto? R$ 2.190. Preço maravilhoso, né? E você que tá querendo um fax, esse tá num preço imperdível. É o 3000S, sem corte automático de papel, R$ 449,00. Barbarô. Não é verdade? Aqui você vai encontrar tudo o que você tá querendo. Tem três endereços pra você. Aqui é a Lama da Santos, R$ 1.800 nos jardins. No Itaim nós vamos ter na Rolha, Pou do Couto Magalhães. R$ 3.66. E em Campinas, Rua Moraes Sales, 1015 em Campinas. Então assim, quando a gente une alta tecnologia com preço baixo, quem sai ganhando é você. Itautec Shop.